Olá, eu sou a Meg Bruzaroski e quero falar com você sobre um tipo de personagem. Já pensou em trabalhar com um personagem egocêntrico? Aquele que é egoísta, que pensa só em si, que faz e tem algumas atitudes que às vezes a gente nem entende por que ele está fazendo. Imagina levar um personagem tão desafiador como esse para a história que você está trabalhando. Como seria? Há um tempo atrás eu fazia o Meg Personagem dando descrições e informações sobre o personagem. Agora eu quero fazer diferente, trabalhar com esse personagem dentro de cada um dos gêneros. Então imagina um personagem egocêntrico dentro de uma história de terror. Talvez esse personagem, para ser um pouco diferente, ele poderia ser o próprio assassino. Ou de repente ele poderia ser a assombração, o sobrenatural que está dentro da história. Como seria o comportamento e as atitudes desse personagem dentro do livro de terror? Imagina aqui comigo um personagem que é totalmente egoísta, mas ele não está ali entre as vítimas. Mas na verdade ele é o próprio assassino ou talvez até o espectro sombrio que está dentro da história. Então como que ele agiria? Será que ele ia para um meio mais... Eu consigo imaginar que ele agiria como centro de tudo conforme o egocêntrico tem dentro do seu comportamento. Mas como ele conduziria a história? Então tudo que você ia descrever de forma narrativa ia ter uma conexão direta com esse personagem por conta do egocentrismo. Então dentro da sua narrativa de terror, cada ponto, cada outro dos personagens que você trouxeram, cada acontecimento com esses demais personagens ia ter uma conexão direta ali com o seu sobrenatural ou com o seu assassino dentro do terror. Então ok, vamos deixar de lado o universo do terror e passar a pensar nesse personagem dentro do universo de fantasia. Como esse personagem vai agir? Quais serão suas atitudes dentro do universo fantástico? Ok, a gente já tem a questão do egocentrismo, ser egoísta, ser insensível, achar que o mundo ali está toda a sua volta simplesmente porque você existe e não o contrário. Como que você desenvolveria um personagem como esse? Imagina numa viagem do tempo, onde um personagem egocêntrico consegue voltar para o passado e fazer alguma alteração. Imagina você que tipo de alteração, espaço-tempo, esse personagem ia conseguir fazer ou qual ele escolheria em fazer. Então a afinidade do personagem dentro da narrativa que você está desenvolvendo é extremamente importante. Mas olhar esse personagem, olhar o caráter desse personagem e perceber a melhor forma de explorar essas pequenas nuances do personagem de acordo com a narrativa é fundamental. É o diferencial de uma grande história. E claro que dá para pensar nesse mesmo personagem dentro de outros gêneros. Vamos pensar no romântico. Imagina uma pessoa completamente esnobe ou completamente indiferente dentro de um romance romântico. Como que você vai lidar com esse personagem? Quais serão os conflitos do personagem ao longo da narrativa? Cada detalhe conta. Cada diferencial que você colocar na narrativa realmente importa. E a partir daí a gente consegue abrir outras informações, consegue pensar de um outro jeito. Um personagem egocêntrico não assume a culpa. Um personagem egocêntrico ele vai sempre transferir para o outro tudo que estiver acontecendo de ruim. E ele também não vai se colocar na posição do outro. Então trabalhar com esse personagem egocêntrico, procurar cada um dos detalhes de acordo com a narrativa que você está desenvolvendo faz um diferencial na sua história. E a minha ideia é justamente poder estar te passando os personagens e passando ideias de como trabalhar esse personagem ao longo de cada gênero. E não tem nada mais importante do que aprender a escrever a sua história dentro do seu gênero de trabalho. Eu sou a Maggie Brizarowsky e se você quiser publicar o seu livro, fica comigo.